Bom dia, bom dia, quero mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui me acompanhando já pelo Instagram e pra quem tá aqui na rádio, no Facebook da Rádio Vibe Mundial e quem tá me ouvindo, né, aqui em São Paulo quero mandar um beijão pro pessoal lá da região de Sorocaba, né, que tem vindo pras classes que eu trabalho, né e o pessoal de outras áreas aqui fora, né, da cidade de São Paulo, é sempre uma delícia essa semana teve gente no espaço que veio de Manaus, Pará, olha só que delícia, né o pessoal vem pra São Paulo a trabalho, às vezes aproveita e emenda uma atividade na outra e aí o que é que esse povo vai fazer lá no espaço Adri Alves? Eles vão participar das classes de barras de access nossa, mas o que é isso, né, chocolate, aplicativo da Microsoft, banco de dados não, barras de access é uma técnica de expansão da consciência que foi canalizada por Gary Douglas Gary Douglas, que depois de canalizar barras de access criou a access consciousness olha só que barato criou a access consciousness e de lá pra cá, 30 anos atrás esta instituição se é que a gente pode chamar assim, né esse corpo essa célula enfim, né, essa egrégora esse estilo de vida cada um chama aí como bem desejar reuniu, né mais de, hoje em dia, né em torno de 8 mil ferramentas todas para expansão da nossa consciência e aí, o que que é, né essa tal expansão, né da consciência expansão da consciência toda vez que você sai do limite do seu ego do seu mindset né, toda vez que você sai do seu saber né, do seu ego e realiza vive sintoniza percebe vive existe de uma outra maneira além daquelas crenças né dos teus traumas dos pontos de vistas né, do modo como o teu cérebro foi programado para funcionar e entra então num outro universo do saber além da mente e olha que coisa mais linda né esse mês né várias pessoas né que ajudaram aí a construir a Access Consciousness estão vindo para o Brasil né essa semana dia 7 começa um curso que se chama Fundamento Global com Gary Douglas e Denhir né que são aí as pessoas chave né do Access Consciousness mas aí né digamos que os dois que putz contribuíram demais né e esse Global Fundamento Global né Global Foundation ele acontece uma vez por ano né e é uma classe onde os dois né aproveitam a energia que é criada ali com a participação de todas as pessoas para selecionar ou até canalizar as ferramentas que farão parte do curso Fundamento né que é aí facilitado por várias pessoas em vários lugares do planeta então vai ser maravilhoso tá a última é a última quantificação digamos assim né de inscritos que eu tive notícia já eram mais de 500 pessoas do Brasil e de fora então já será aí o maior evento que já existiu na história da Access Consciousness né do Global Foundation e vai ser uma coisa incrível né eu tô aqui assim ansiosa por esse momento que vai ser demais né imagina a energia disso acontecendo aqui né então é um lugar onde teremos uma vibração altíssima acontecendo aqui no nosso lindo país na nossa maravilhosa cidade que precisa né de toda essa vibração e é isso gente que coisa mais maravilhosa e quando eu falo de toda essa vibração eu tô falando de ampliar né a energia né tô falando de expandir né vibracionalmente aí a consciência das pessoas nesse raio digamos assim né nesse raio nesse desse ponto aí por fora quero mandar um beijo pro pessoal que tá aqui me seguindo no Instagram beijo depois eu vou salvar lá no no stories tá e aí quem perdeu vai poder acompanhar ou ver a reprise bom aí falando de access conchas né de todas as suas ferramentas e etc eu fiquei hoje pensando no caminho pra rádio qual seria o tema né já que eu não crio o tema com antecedência né eu gosto de sentir o que é que chega aí de inspiração né e muitas vezes a inspiração vem né com aquilo que eu vivencio durante a semana já que o Divina Matrix acontece toda segunda-feira e aí hoje eu lembrei né no caminho de duas ferramentas do access né é eu tenho recebido pessoas em atendimentos que estão muitas vezes no looping tá num looping mental né com num condicionamento mental vindo de algum drama né ou de algum trauma né é real né uma coisa que a pessoa tá ali efetivamente vivenciando né uma questão da vida dela e tal que limita né a o movimento dela então algumas pessoas têm consciência né dessas questões aí do passado que acabam se transformando em limitações sejam traumas percebidos ou às vezes são situações que a gente considera né que superou mas deixam ali sequelas né e aí de repente você quer fazer acontecer na tua vida e não sabe porque quando começa não continua né não entende porque se desmotivou né sei lá ano novo virada do ano faz aquela lista né de coisas que gostaria de de criar né pra o ano novo às vezes até escreve né ou idealiza ali projetos e quando começa né o primeiro passo ali né da consolidação né do da manifestação daquilo que deseja ou que idealiza ou que planeja não sai do primeiro passo e aí vem a culpa e aí vem né abaixa a autoestima e aí o que acontece paralisa mais ainda e muitas vezes a pessoa não sabe porque né ela não consegue né e aí vem a cabeça com mil desculpas muitas vezes né foi o sol foi a chuva foi a lua né foi o sol enfim tá quando não tá na culpa tá na desculpa e aí gente como é que faz né como é que faz é então barras de access tá que é essa ferramenta que eu trabalho ela ajuda muito na liberação né dessas causas das limitações tá ajuda muito nessas causas das limitações por quê muitas vezes você só sabe que tem uma manifestação de limitação na tua vida e às vezes dependendo aí de que possibilidade você escolher né pra superar as suas limitações pode demorar décadas né décadas dependendo do método que você escolher né talvez numa encarnação apenas não acesse nem 1% né dessas limitações eu falo porque às vezes a escolha da pessoa não é trabalhar limitação né é empurrar com a barriga se divertir beber ver novelas enfim né passar o resto da vida procrastinando aí qualquer passo a frente então o que eu acho maravilhoso das barras de axis né que eu conheci depois de uma longa jornada em busca de autoconhecimento e de técnicas para expandir a minha própria vida é que você não precisa ter a percepção exata de qual é a limitação você não precisa entrar num atendimento com barras de axis com uma questão para ser trabalhada olha que lindo a única coisa que você precisa fazer é estar num espaço aonde limitações independente de serem conhecidas ou não possam ser simplesmente deletadas como seria pra você de repente ter essa oportunidade né de limpar né do seu campo vibracional limitações aí que podem ter vindo de traumas mesmo né de experiências aí dolorosas doloridas que a gente fingiu que não né viu ou outras que se tornaram um implante né um modo de funcionar e você nem percebeu a gente tem uma mente muito maluca né o axis tem um uma parte do uma parte da apostila de barras que fala se você está pensando você está fedendo quando eu li né essa palavra é feia né fedendo eu achei muito estranho mas eu achei maravilhoso por quê porque o nosso pensamento ele só gira em torno do nosso passado né daquelas coisas que já estão ali arraigadas né já são instaladas e se transformando aí no nosso modo piloto automático de existir então qual é a novidade né o que é que você vai trazer de novo pra tua vida se você jura que os teus pensamentos são a verdade suprema do universo e a gente é assim mesmo né a gente jura né que a nossa inteligência está ali nos nossos pensamentos gente pensamento é pensamento tá é como um sistema operacional obsoleto ali gerenciando o teu saber porque se você sai do pensamento e fica no perceber que é a proposta de todas as ferramentas da access consciousness você entra numa outra maneira de estar de ser isso é lindo tá maravilhoso beijo aqui pro Márcio Marques tá aqui me dando um beijo no instagram o Márcio fez o curso esse mês de janeiro já saiu da classe assim uau tendo um monte de depoimentos né todo dia ele tem uma novidade dele da vida dele né de limitações que são superadas na vida pessoal dele e outras das pessoas que ele já atendeu barato ele disse que ele simplesmente saiu da cabecinha dele ficou nesse espaço para simplesmente deixar a consciência manifestar entrou nesse fluxo do receber além dos condicionamentos das coisas que ele poderia criar a partir do saber finito da cabecinha dele né dos pensamentos entrou nesse flow e aí ele falou que tá uma loucura a agenda dele né empresas abrindo aí pedindo atendimentos né ele acabou de me escrever aqui que ontem só ontem ele atendeu 12 pessoas e a agenda dele de repente puf explodiu e é isso gente é isso eu tenho várias e várias histórias aí de pessoas que sempre sonharam ou pensaram ou intuíram que poderiam trabalhar ajudando as outras e não sabiam como e que depois de um dia de curso de barras de access se tornaram praticantes né um praticante de barras ele tem a habilitação né pra trabalhar com atendimentos né oferecendo sessões de barras de access e no curso eu explico muito bem né como é que você vai trabalhar e é uma possibilidade maravilhosa porque é um dia de curso né de repente você até intui que gostaria e que adoraria trabalhar com pessoas depois que começa percebe que não é a tua praia então como seria né fazer um teste é um dia só não num curso aí universitário de anos e anos né uma coisa que já te prepara ali pra trabalhar com pessoas e pra você até perceber se essa é a sua vibe né se essa é a tua praia é maravilhoso tá coisa mais delícia enfim eu tava falando então de como a gente aqui confia né nas limitações dos nossos pensamentos e em axis a gente aprende olha isso presta atenção a gente aprende que 98% dos nossos pensamentos sentimentos e emoções eu adiciono até que algumas sensações não nos pertencem 98% dos teus pensamentos sentimentos emoções e até sensações não te pertencem vou falar depoimento pessoal aqui quando eu descobri essa ferramenta eu mudei a minha vida porque eu até brinco falando deveriam ensinar isso na pré-escola pras crianças olha criança 98% do que vem na tua cabecinha aí nem é teu viu pode ser você captando o pensamento de alguém pode ser alguém aí próximo fisicamente de você ou às vezes alguém com quem você tem alguma ligação enfim ou às vezes alguém aí que tem uma ligação com você e às vezes você nem sabe então quantas vezes eu me senti péssima né e aquilo nem era meu e quantas vezes eu fiquei tentando encontrar o errado de mim o errado em mim como se algum pensamento julgador que eu captei aí de alguém fosse o meu eu superior a minha intuição me dando uma dica várias e várias e várias vezes tá então presta atenção atenção aí no seu perceber e no diálogo né nas frases que a tua cabeça aí cria o dia inteiro né são seus ou você captando do ambiente captando aí do das energias coletivas do inconsciente coletivo das egrégoras enfim por isso que eu falo que é maravilhoso a gente estudar tá em fontes variadas tá tem muita gente aí no youtube por exemplo ensinando sobre estes assuntos inclusive no meu canal do youtube arroba adri alves oficial né ou youtube.com barra adri alves oficial já tem lá alguns vídeos que eu selecionei aqui da rádio e a partir dessa quinta-feira às nove da noite no meu canal do youtube eu farei um programa aberto para perguntas então se você tiver alguma questão a respeito de expansão da consciência me manda aí tá arroba adri alves oficial é o meu facebook é o meu instagram tá o espaço adri alves que o site é adri alves.com.br fica na rua loef green ou loef green depende aí de quem tá lendo 1291 8º andar tá fica ao lado do shopping metrô santa cruz né 100 metros da catraca do metrô eu falo brincando porque é realmente bem próximo tá é um lugar muito legal né o espaço tem uma energia muito gostosa muito especial inclusive agora daqui a pouco hoje vai ter uma classe de barras de axis tá esse mês de fevereiro a minha agenda tá um pouquinho espaçada por conta dos eventos da axis consciousness aqui no Brasil né eu quero receber dessa presença dessas pessoas aí o máximo que eu puder porque eu te garanto que expandir ou seja sair das limitações da nossa mente feita de pensamentos sentimentos emoções passado traumas condicionamentos sociais né televisão mídia enfim quantas fontes né a gente recebe sem ter escolha e aí tudo isso vai se transformando no nosso modo piloto automático de existir então eu te convido pra sair do piloto automático tá sair dos condicionamentos sair dos traumas e dramas dessa realidade pra então viver numa outra frequência que é a frequência do perceber saber ser e receber tem uma ferramenta pragmática do access que é muito legal eu vou compartilhar com você pra qualquer questão da tua vida que esteja aí tomando seu tempo sua energia qualquer questão para tudo e faz quatro perguntas primeiro anota hein o que é isso pode até escrever tá o que é isso o que eu faço com isso posso mudar isso se não pode acabou tá fecha a pasta e arquiva acabou se sim faz outra pergunta aberta como posso mudar isso tira o teu ego a tua mente de campo e fica nessa pergunta como posso mudar isso e aí deixa a consciência trabalhar pra te mostrar possibilidades que a tua cabecinha condicionada nunca criaria tá eu tenho feito esse exercício e tem sido um alívio porque eu estou aqui né também aprendendo a sair dos traumas e dramas tá bom então é isso a minha agenda tá no adrialves.com.br e nas minhas redes sociais tá pelo google maps você acha lá o espaço adrialves tem algumas fotos tá bom acompanha lá a agenda vai ter mais coisas acontecendo e é isso gente eu vou parando por aqui que o tempinho é curto espero que eu tenha nesse curto espaço aqui de tempo contribuído com você em alguma coisa que a tua cabecinha tenha dado um nó e você percebido que tem mais além desse limbo aí dos teus pensamentos sentimentos e emoções tá um beijão e até a próxima segunda-feira às nove da manhã